Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Existe um presente que não se compra no Natal, que nem a mais refina da joelheria é capaz de criar. Um presente que nem uma grife foi capaz de colocar em uma passarela, em um frasco ou acessório. Existe um presente que você me oferece todos os dias e foi o motivo que me fez te esperar apesar de todos os anos. Falar de você é fácil e ao mesmo tempo complexo. Fácil porque você tem inúmeras qualidades e características que eu amo. Complexo porque até hoje não consegui colocar em palavras o quanto você significa para mim de fato. Nas alegrias e na tristeza, você esteve comigo. Nas loucuras e nos dias monótonos, você esteve comigo. Meu maior presente foi o de casar com minha melhor amiga e poder viver um romance intenso com você. Mas não gostou. Inocente, Inocente, Inocente